Pararara Estamos de volta Como diria Como diria Estamos de volta 1x0 Iago botou lá dentro Fez o gol importante Na partida Vai garantindo o resultado parcial A favor do Seattle 1x0 Iago botou lá dentro Fez um golaço Um gol bonito, um gol de categoria Número 4, Claudio Quem dançou no time do Cara, está todo mundo no time O Gilson saiu O Gilson Ricardo saiu Olha aí, bateu para o gol Defendeu O Gilson Ricardo saiu do time Está lá escondido Se escondeu ali na bancada Do Jornal Nacional Acabou de sair o Gilson Ricardo Escondeu bem o Gilson O Gilson Ricardo acabou saindo O Gilson Ricardo saiu Entrou no número 4, Claudio Vamos ver o que vai acontecer O Gilson vai autorizar Zeca, capitão do tri Tem mais dois ali Pedro e É, saiu Saiu também Leandro Carrara Também está saindo Ninguém quis bater a volta Zeca, capitão do tri Só sobrou o Zeca Defende, Guilherme Zeca, capitão do tri Chutou em cima do Guilherme Que defendeu E jogou para escanteio Corner, Felipe Cruza Fábio Se garantiu ali Foi bem Está valendo Gilson Ricardo daqui a pouco Deve voltar ao time do Houston O time do Houston Está correndo atrás do prejuízo Primeiro tempo Vitória parcial Se ata O gol do Iago Cruzamento do Leandro Carrara Leandro Carrara Bateu o corner Claudio Oh meu Deus E que chutou de qualquer jeito Na trivela Desengonçada Foi longe Tiro de meta Guilherme cobra Tiro de meta Do Alessandro Alessandro Guilherme Alessandro Iago Cuidado Não vai dar mole Meu Deus do céu Guilherme O Zeca Capitão do tri Ficou revoltado Porque o Guilherme Chutou para frente E ele Zé Cajúnior Vai Pedro Entrou o Heitor No time Isso é o Peralta 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 saiu 1x0 Para O Seattle Rogério Rogério O Senna está surtando Está desesperado Não está acreditando No que está acontecendo Não está acreditando no que está acontecendo Está fora do gol da gente Na hora do gol Vamos jogar Vamos lá Alex 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 E deixaram Leandro Carrara tomou bem O Zeca Cajúnior Está jogando O Gilson Está fora Tranquilo Tranquilo Sócrates Doutor Sócrates Chegou o Doutor Sócrates Daqui a pouco a gente vai ver Vamos lá Contra-ataque Alessandro Olha Bateu Rogério Segura Rogério Segura Rogério Doutor Sócrates Acabou de chegar Sócrates Sócrates Brasileiro Sampaio Vieira De Oliveira Hoje vai ser jogo bom Olha jogar Bateu Segurou Olha aí Pega o jogo Olha a doideira aí Olha a maluquice Pedro Calma 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 Não preenco Está aí o Doutor Sócrates Doutor Sócrates Está aí o Doutor Está o Sócrates Hoje tem gol Hoje o Doutor Sócrates Prometeu lembrar Aquele golaço Que ele fez Contra a Itália Na Copa de 82 Doutor Sócrates Acabou de chegar Acabou de chegar Grande Doutor Leandro Ávila Tranquilo meu querido Beleza Leandro Ávila Campeão pelo Flamengo Campeão carioca pelo Flamengo Tricampeão no Flamengo Também já chegou O único tricampeão Carioca que eu conheço Que jogou no Flamengo E o único tricampeão carioca No Vasco Foi tricampeão carioca Nos dois Nos dois times Comeu no início da carreira No Vasco E depois no Flamengo No time do Flamengo Contra o Vasco Contra o Vasco Os outros Os outros O outro O outro A bobeada Rogério Sai do gol Paulo Ribeiro Recebeu Ih, vão deixar ele chutar Até o zaca capitão No tripetino entrou GOOOOOOOL Paulo Ribeiro Empata o jogo Golaço Carregou, carregou, carregou E guardou Deixaram ele chutar Empata o jogo Paulo Ribeiro Golaço 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 do Paulo Ribeiro Arrebentou Boca do balão E o Guilherme não conseguiu Defender Não conseguiu segurar Empata o jogo Houston Um para o Houston Um para o Seattle Vamos lá Gilson Ricardo Voltou o Gilson Não está aí o Gilson Zé Cajúrio Saiu Voltou o Gilson Ricardo Cláudio Está valendo Iago Leandro Carrara Está na vontade Gou bem Também quem saiu O Zeca capitão do trio Também saiu Quem saiu do outro Teve duas substituições Só o Pedro Só o Pedro E entrou o número 5 Vamos lá O jogo continua O jogo é emocionante Carlinhos Segue o jogo Aí Carlinhos O Leandro Ávila Apareceu hoje Depois eu vou te apresentar Ele No intervalo Eu vou te apresentar Ele Já chegou aí Do time do Orlando Ele vai só Para ele te ver Eu te mostro Segue o jogo Olha a jogada Olha aí meu filho Essa Foi desconcertada Mas valeu O Júnior Camisa 13 Correu 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 Chutou Deu até um susto Mas foi longe Tiro de meta Deu um susto Mas não foi Não entrou Tiro de meta Não entrou no gol É tiro de meta A bola saiu Tiro de meta Cobreta pelo Guilherme Iago recebe O homem do gol Do time verde Tá aí o Claudio Vai meu filho Vai É o Allan Kardec Contra o Gilson O Gilson ganhou dele O Gilson ganhou dele Numa tacada só Júnior Se solta no Gilson Não tem ninguém Marcando o Gilson O Claudio Vai ter que se virar Para marcar o Gilson O Gilson Olha aí Claudio Conseguiu jogar Para o escanteio Claudio Conseguiu salvar Primeiro tempo Tá terminando O Rogério Sene O Gilson Tá brigando Com todo mundo Quem vai é Gilson Ricardo Cobre o Leandro Carrara Chutou o rasteiro Vem do primeiro tempo Vem do primeiro tempo Daqui a pouco Tem segundo tempo Tem segundo tempo Rapaziada Aqui do Gilson Contra o Seattle Tá tudo igual Um a um Da Gabocu Tem mais Voltamos já Voltamos Vem do segundo tempo Obrigado.